Música O câncer de mama, quando descoberto em estágios iniciais, apresenta elevados percentuais de cura. Só que no Brasil, a taxa de mortalidade por conta da doença ainda é bastante alta. Isso, de acordo com os médicos, se deve ao fato de os tumores só serem diagnosticados em fases avançadas. Quanto mais cedo você faz o diagnóstico e eu inicio o tratamento, também tem um impacto significativo na sobrevida. Então elas melhoram o número de pacientes que vão sobreviver ao tratamento do câncer de mama. Acostumada a receber pacientes para tratamentos com câncer de mama em estágio avançado, a equipe do Serviço de Mastologia do Hospital e Maternidade Celso Pierro, da PUC Campinas, começou a estudar maneiras de reduzir o tempo entre a descoberta de um nódulo suspeito, a comprovação da doença e o início do tratamento. Pelo Sistema Único de Saúde, todo esse processo costuma ser de até seis meses. O paciente, na sua linha de cuidado, o que ela fazia? Ela ia para o médico, onde ela ia pedir os seus exames. Eu estou falando daquela paciente que não tinha nada clínico na mama no momento da confluta. Esse médico fazia o pedido de exame, ele ia no serviço de mamografia, fazia a mamografia dela. Essa paciente tinha que retornar para o médico que pediu esse exame para ele ver o resultado. E para aqueles casos de suspeita, ele que tem que fazer uma biópsia complementar, ele teria que pedir a biópsia para ele ir novamente para o serviço, fazer a biópsia, e depois essa biópsia voltar com o resultado para esse médico, para ele ver. Nossa, deu câncer, vamos ter camela para operar. Então, esse fluxo da mulher ir no serviço, voltando, marcando consulta ou não, acabava, principalmente para o paciente SUS de Campinas, percorrendo um período de até 180 dias. É um período muito grande. Em 2009, em um trabalho conjunto dos serviços de radiologia e de mastologia, o Celso Pierro colocou em prática os primeiros testes na criação de um sistema que acabasse com as idas e vindas das pacientes com suspeita de câncer de mama. Nascia, assim, o programa diagnóstico rápido do Hospital da PUC Campinas. Esse exame deu suspeita para câncer, essa paciente é captada pelo programa diagnóstico mamário e já encaminhada direto para a biópsia. Então, você não tem todo aquele fluxo de vai, procura o médico, agenda a consulta ou não. E essa biópsia é feita e esse paciente já vai direto para o serviço de mastologia para dar continuidade de tratamento. Se deu câncer, encaminhar para a cirurgia. Se não deu câncer, ou seguir ou devolver para a unidade de saúde com uma conta referência falando, ó, paciente passou por esse processo, foi contratado que esse achado não era câncer. Uma lei em vigor desde maio de 2013 estabelece que todo paciente diagnosticado com câncer comece o tratamento em 60 dias. Aqui no Celso Pierro, pelo programa diagnóstico rápido, o período entre a mamografia e o início do tratamento é de, no máximo, 30 dias. Quando essa mamografia mostra alguma alteração, imediatamente ela é referendada para a biópsia. Então, ela não retorna mais ao centro de saúde de origem. Ela vem direto do serviço, é feita a biópsia, com a biópsia em mãos, ela vem me procurar. Então, essa atitude, só essa modificação, mudamos o tempo entre o diagnóstico, entre a mamografia e o diagnóstico, passou de 3 a 4 meses para mais ou menos 15 dias. No máximo, em 15 dias, ela tem o resultado do exame e já a biópsia para iniciar o tratamento. Foi o que aconteceu com a dona Sirlene. Antes mesmo de completar um mês que os médicos descobriram um tumor em seu seio, ela já tinha feito a mastectomia e começado as sessões de químio e radioterapia. Eles começaram o tratamento, foi rapidinho, sim. Já fiz a cirurgia, tirei a mama, já fiz a químio, já fiz logo a rádio. Foi tudo rapidinho. Foi tudo rapidinho. Foi tudo rapidinho. Obrigado.